O Sete Sacramentos da Igreja Você sabe que os sete sacramentos da Igreja nos acompanham desde o nascimento até o final da nossa vida. Do batismo à unção dos enfermos. Eles nos acompanham para que ao longo da nossa vida terrena a gente tenha uma vida espiritual, uma vida sobrenatural. Quando a pessoa está gravemente enferma, correndo risco de morte, correndo risco de morte, ela deve receber, então, o sacramento da unção dos enfermos. Veja bem, não é para qualquer doença. Não. É uma doença grave, onde a pessoa esteja correndo risco de morte. Ou, por exemplo, quando uma pessoa, e muito idosa, vai passar por uma cirurgia, e aquela cirurgia, ela pode morrer na cirurgia, então, ela pode e deve receber, antes também, a unção dos enfermos. Então, veja, a unção não é para matar a pessoa. Não. É para curar a pessoa. Muitas e muitas pessoas que receberam a unção dos enfermos ficaram curadas, numa doença, onde ela corria risco de morte. Ok? E a gente precisa aprender a levar esse sacramento para os nossos parentes, que estão correndo risco de morte. Muitas vezes nós ficamos com aquele receio, não, não vou levar o sacramento, que a pessoa pode se assustar, achar que ela já vai morrer. Porque, não, diga para a pessoa, você está enferma, a sua doença é séria. Então, vou chamar o sacerdote da igreja para que te dê a unção dos enfermos, para que você seja curado. E é o sacerdote, não pode ser nem diácono, é o sacerdote ou o bispo que ministra a unção dos enfermos, usando o óleo da unção, que é o óleo que é também bento na missa da quinta-feira santa, quando o bispo unge, benze os três óleos. Então, o sacerdote, usando o rito da unção dos enfermos, pede a Deus que cure aquela pessoa, perdoe todos os seus pecados, conceda a ela paz para enfrentar o sofrimento e unge a pessoa com o óleo. Em várias partes do corpo, nas mãos, nos pés, na fronte. Para quê? Para não deixar que aquela pessoa peque. Aquele óleo sagrado fortaleça a pessoa contra o pecado. E ela possa ser curada. Se porventura for, designio de Deus, aquela pessoa vá para a eternidade, morra, então ela vai morrer preparada. Ela vai morrer em paz. Mas, o sacramento tira o medo da morte, perdoa os pecados, se, por exemplo, a pessoa não pode se confessar. Se ela pode se confessar, é bom que ela se confesse antes de receber a unção dos enfermos. Mas, se porventura, a pessoa está em coma, não pode mais se confessar, o sacramento perdoa os pecados dela, mesmo os pecados graves. Então, a prepara para a morte. Então, veja você como é um sacramento importante. Nós não podemos deixar que os nossos parentes, amigos, morram sem receber a unção dos enfermos. Ou mesmo que não morram, que passem por uma doença grave sem receber a unção dos enfermos. Normalmente, nos hospitais, há um sacerdote que passa pelas manhãs, ministrando a unção dos enfermos a quem precisa. É importante que os hospitais tenham um contato com o sacerdote, que possa chamar o sacerdote para um enfermo que é católico, que quer receber a unção dos enfermos. Porque a unção não só, como eu disse, ajuda a pessoa a se recuperar da doença, como dá à pessoa fortaleza espiritual para que ela enfrente a doença sem se exasperar, sem ficar revoltada. Entende? Ela enfrente a doença com fé, com oração e ela seja curada. E como eu disse, se for desígnio de Deus, que ela não seja curada, se chegou o momento dela ir para a eternidade, então, o sacramento vai preparar a pessoa para esse trânsito, essa passagem para Deus, com a alma purificada, com a consciência tranquila, sem o medo da morte que se para ela estiver perto. Repito, só o sacerdote e o bispo podem ministrar a unção dos enfermos. O leigo não pode, nem o diácono pode. Tem que ser o sacerdote, conforme São Tiago prescreve na carta dele, quando ele fala lá no capítulo 5, se tiver alguém doente, chame o presbítero da igreja, que, rezando pelo doente, ele será curado. é isso que a igreja tem para nos oferecer de melhor, meus irmãos, naquele momento da vida em que a gente tem a maior dificuldade, a doença e a morte. Apenas 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 Obrigado.